Bom dia, meus amigos. Estou trazendo aqui hoje, dia 29 de janeiro de 2021, uma atualização do que está acontecendo, das informações que está aí sendo repassada na mídia sobre a possível greve no dia 1º de fevereiro de 2021, certo? Olha só, estou no site opovo.com.br que traz a seguinte matéria. Greve dos caminhoneiros com adesão no estado do Ceará está confirmado para o próximo dia 1º de fevereiro, diz a NTB. De acordo com o presidente da Associação Nacional de Transportes Autônomos do Brasil, o NTB, O senhor José Roberto, estringar-se entre 200 e 300 mil, deverão aderir ao movimento já no primeiro dia, inclusive no estado do Ceará, certo? A categoria dos caminhoneiros autônomos deve parar a partir da próxima segunda-feira, dia 1º de fevereiro, certo? De acordo com o presidente nacional de transportes autônomos do Brasil, o senhor José, estragar-se, estringar-se. A mobilização já está confirmada em pelo menos oito estados, incluindo o estado do Ceará. Os sucessivos aumentos no preço do diesel, a mais recente deles em ordem de 4,4% e a demora do julgamento da constitucionalidade da lei do piso mínimo do frete pelo Superior Tribunal Federal do STF Estão entre os principais pontos de reivindicação do Estado, dos grevistas, certo? Já está tudo protocolado em todos os órgãos, certo? O piso mínimo de frete, a questão do preço do combustível e as duas coisas que não temos como abrir mão O governo precisa fazer alguma coisa porque a Petrobras não pode continuar com essa política de preços internacionais que mudam o tempo todo, afirmou o senhor José Roberto aí, né? Então, provavelmente, segundo informações de um cunhado meu que é caminhoneiro, que viaja por esse Brasil do meu Deus, né? Segundo dados dele, o que ele tem de vídeos, informações, realmente está aí sendo preparada essa greve e pode acontecer de verdade, certo? Então, ficamos atentos aí a novas informações de qualquer novidade concreta que eu irei trazer aqui para vocês, certo? Que Deus abençoe a todos os caminhoneiros, que Deus abençoe a nossa nação, que Deus abençoe a todos que de fato vai ter um impacto aí, né? Principalmente no preço dos alimentos se a greve durar aí alguns dias, certo? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo falando sobre este assunto.